Tudo bem? Radamés Manosso, aqui de Curitiba. Você já deve ter ouvido falar da linguagem neutra, não é mesmo? É um assunto da moda. Estão comentando linguagem neutra nas redes sociais, na grande mídia. É um assunto que está presente nas escolas, nas universidades. Assunto da moda. Linguagem neutra, para quem não sabe, é aquela versão da língua, aquele dialeto, em que nós removemos da estrutura gramatical do idioma todo o preconceito de gênero. Então, em vez de dizer alunas ou alunos, eu vou dizer alguma coisa neutra, como alunes, alunches, sei lá. Ainda é um processo de informação. Temos que aguardar para ver. Nessa hora, você pode se perguntar, Radamés, pelo amor de Deus, Eu estou cheio de boletos para pagar no final do mês, e você me vem com essa aí de linguagem neutra. Pois é, o capitalismo é assim. Onde alguns enxergam crise, outros enxergam oportunidades. E nós vamos falar aqui sobre um mercado em ascensão, a indústria da linguagem neutra. Que ela vai vingar, caso a linguagem neutra passe a ser tratada realmente a sério pelas pessoas. Então, eu vou dar cinco exemplos de profissões de futuro, caso a indústria da neutralidade linguística se estabeleça no mercado. Fique comigo. A primeira profissão promissora que eu quero apresentar para vocês é a profissão de guru de linguagem neutra. Talvez a mais cobiçada de todas. A linguagem neutra é um processo de informação ainda. Por exemplo, nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Ela e ele. Essas palavras não serão mais usadas. Vai ter que ser colocado em uma nova palavra para substituí-las. Algo que vai ser do tipo elu, eló, elí, elunches. Não sei. Quem vai definir isso é o guru de linguagem neutra. Aquele profissional capacitado, abalizado, que vai fazer muitas palestras, vai participar em congressos, vai viajar muito. Vai ser um digital influencer. É ele que vai estabelecer as regras da linguagem neutra. Eu imagino que a linguagem neutra vai ter que chegar uma hora ou outra lá na Academia Brasileira de Letras. É lá que nós temos o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Onde estão colocadas as grafias corretas de todas as palavras da língua portuguesa. E vai ter que ser feita uma ampla revisão deste vocabulário, para que nós possamos criar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa neutra. Da mesma forma, vai ter que ser pensada uma verdadeira reforma ortográfica no mundo lusófono. Aquele mundo que fala a língua portuguesa. Em 2008, nós já tivemos uma última reforma ortográfica, onde foi feito um grande acordo internacional para que os países de língua portuguesa adotassem o mesmo padrão. E agora, teremos que fazer o acordo ortográfico da língua portuguesa neutra. O segundo profissional que eu quero apresentar para vocês é o neutralizador de linguagem. Que nada mais é do que o velho e bom revisor de texto. Só que agora, adaptado à nova realidade. Eu lembro que lá na implantação da reforma ortográfica de 2008, estes profissionais de revisão de texto, eles ganharam bastante importância. Tornaram-se profissionais cobiçados. Afinal, todo mundo estava querendo se adaptar à reforma ortográfica. Modificando dicionários, modificando materiais didáticos. As editoras queriam reformar seus livros. A imprensa queria escrever do jeito novo, correto. E agora, vai ter a função de neutralizador de linguagem. É aquele profissional que revisa os textos e coloca eles na nova concepção, na linguagem neutra. O terceiro profissional que eu vou apresentar para vocês é o programador de linguagem neutra. Aquele profissional de informática que vai criar aqueles softwares maravilhosos que fazem tudo rapidamente para a gente. Você vai ter um software ali. E de um lado do software vai entrar um arquivo doc, um arquivo pdf, que vai sair lá do outro lado do software, já totalmente traduzido para a linguagem neutra, sem que a gente tenha que gastar muita energia com isso. E também lá naqueles editores online, na própria internet, no Microsoft Word, vai ter lá um corretor ortográfico que vai marcar em vermelhinho, caso você não utilize a linguagem neutra. Ele vai fazer todo esse trabalho de lembrar para você como se expressar corretamente. O quarto profissional que nós vamos comentar aqui é o checador de linguagem neutra. Olha, vocês já devem conhecer as agências de checagem de notícias. São aquelas agências que nos dizem, ó, isso aqui é verdade, isso aqui é fake news. Então, é um lugar aí que, onde profissionais do jornalismo estão trabalhando, geralmente os mais incompetentes e os com menos chances de subir na vida. E esses profissionais vão começar a absorver a nova função, que é a função de checador de linguagem neutra. É aquela pessoa que vai percorrer toda a internet, os sites da mídia, para ver se as matérias estão sendo produzidas em linguagem neutra. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que se uma linguagem, uma matéria jornalística, ela não é redigida em linguagem neutra, as chances dela ser uma fake news são quase de 100%. O quinto profissional de linguagem neutra que eu quero citar para vocês é o coach de linguagem neutra. Sim, a linguagem neutra vai causar bastante estresse nessa cidade. Vai ser preciso que pessoas ali da área de psicologia façam esse trabalho de contornar as dificuldades que as pessoas vão encontrar pelo caminho. Muita gente vai ter dificuldade em se adaptar a esta nova linguagem, a este novo modo de vida, a este avanço civilizatório. E nesta hora, entra o coach de linguagem neutra. Se você está me acompanhando até aqui, nesta hora você pode estar pensando aí com você mesmo. Quanta bizarrice o Rodamés falou até agora. Quanta sandice. Pois é, na verdade, eu fiz apenas uma extrapolação indutiva. Eu parti de uma ideia inicial e projetei a linha do gráfico até uma etapa futura. Na verdade, apenas imaginei o que pode acontecer a partir de uma ideia inicial. Essa ideia de Jericho, que é a linguagem neutra. E de uma ideia de Jericho que cresce, se desenvolve e dá frutos, a única coisa que pode sair no futuro é bizarrice. Eu acredito comigo que os próprios progressistas, aquelas pessoas que defendem e procuram implantar a linguagem neutra, eles mesmos não acreditam nesta ideia de Jericho. Eles, na verdade, têm outras intenções por trás. Trata-se apenas de uma estratégia de guerra cultural, que consiste no seguinte, você cria uma narrativa grudenta e joga no colo da sociedade. Aí, as pessoas começam a discutir acaloradamente essas questões, que mesmo não tendo futuro, elas servem ali para fermentar uma polarização, para jogar holofotes no grupo progressista, porque, afinal de contas, eles são os donos da pauta. Enquanto eles ficarem com a posse da pauta, eles vão continuar explorando isso demagogicamente. E a turma do outro lado, a turma dos conservadores, vai ter que correr atrás, vai ter que ficar ali no papel de advogado do diabo, criticando, mostrando os furos, as inviabilidades desta narrativa, desta teoria que eles estão apresentando. Infelizmente, cabe aos conservadores esse papel, que não é tão charmoso como o dos progressistas, afinal de contas, eles estão propondo o novo, enquanto que os conservadores estão propondo deixar tudo como está. E propor o novo sempre é mais sedutor. Caso a linguagem neutra prospere, num cenário bastante cinzento, o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter um verdadeiro apartado de linguístico na comunidade de falantes. De um lado, nós vamos ter uma pequena elite que vai dominar esta variante da língua, este novo dialeto, a linguagem neutra. A linguagem neutra vai se transformar a nova versão do idioma padrão, da norma culta, vai ser ensinada nas escolas. Então, dominar esta variante vai ser um privilégio das elites. Do outro lado, nós vamos ter uma grande massa, uma plebe rude que não domina esta variante nova do idioma e que vai ser taxada de um grupo que ainda fala o velho idioma do patriarcado. E nessa hora, vai surgir algum político oportunista lá no Congresso com a seguinte ideia, olha, vamos ajudar o povo a abandonar estas velhas práticas do patriarcado, vamos dar a eles um bolsa-linguagem neutra, uma pequena ajuda financeira para que eles consigam progredir, fazer um avanço civilizatório em suas vidas. E a porta de saída deste novo auxílio social vai ser justamente participar de cursos de reciclagem onde será ensinado a estas pessoas, a esta plebe rude, a nova linguagem, a linguagem neutra. E aí, eles ganham de novo, o palco ganham de novo o controle da narrativa. Obrigado pela audiência. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tomem a pila vermelha. Tomem a pila vermelha.